Hoje eu trago mais uma ideia de uma lembrancinha muito fácil de fazer que faz muito sucesso e nós vamos usar retalhos de EVA e vamos usar também canetas comum dessas que você acha com facilidade em papelarias você vai amar o resultado então me acompanhe nesse vídeo eu vou usar um coração de 4 centímetros e aqui na parte de baixo eu vou cortar essa ponta com esse coração risquei aqui num papelão aqui a parte de cima, emendei aqui na parte de baixo e recortei eu coloquei o molde em cima de um retalho de EVA e risquei e onde ficou a marcação aqui do risco eu vou recortar aqui com a tesoura e para fazer uma lembrancinha eu vou usar essa quantidade e eu fiz igual em outras cores de EVA e agora com a tesoura bem aqui no meio eu vou aqui cortar todas ficaram aqui várias pétalas e agora eu vou pegar três vou passar cola quente aqui em um dos lados e vou colar uma sobre a outra e vai ficar assim, olha eu vou deixar essas três aqui reservadas vou pegar aqui essas outras partes vou passar cola quente bem aqui na pontinha e eu vou colando uma sobre a outra aqui, olha até colar todas as pétalas e vai formar um caracol para você que não me conhece, meu nome é Vilma esse canal aqui, Donza Vovó eu sempre trago artesanatos e lembrancinhas fáceis, rápidas e sempre gastando pouco por isso se você for novo por aqui eu já te convido a se inscrever e não esquece de ativar o sininho para você receber notificações toda vez que tiver vidros novos aqui no canal, ok? e com os outros retalhos de EVA de cores variadas eu fiz aqui, olha, exatamente igual outros caracóis bem coloridos eu vou usar uma caneta comum você escolhe a cor que você quiser eu vou usar também um pedaço aqui de fita de cetim esse pedaço aqui eu cortei na medida de 25 centímetros aqui na pontinha dessa fita de cetim com isqueiro eu vou selar para essa fita não desfiar eu vou passar cola quente aqui na parte de cima dessa caneta e vou colar aqui essa fita de cetim aqui eu vou encapar somente um pedacinho aqui da caneta somente aqui na parte de cima se você quiser você pode encapar a caneta toda, tá? aí fica a seu critério você faz do jeito que você mais gostar agora aqui eu passo uma outra gotinha de cola quente e termino de colar aqui essa fita de cetim eu vou agora pegar esse caracol bem aqui na pontinha eu vou passar cola quente vou pegar a pontinha aqui da caneta e agora eu vou enrolando bem devagar vou passando cola aqui assim aos poucos assim, desse jeito que você está vendo aqui nessa parte aqui, olha procura deixar bem retinho para poder ficar um bom acabamento, tá? vai não ficar torto e assim eu vou fazendo passando cola quente bem devagar até enrolar aqui todo esse caracol aqui nessa flor ficou aqui esse buraco e eu vou preencher esse buraco com essas três pétalas aqui que eu tinha reservado eu vou pegar aqui a tesoura e vou cortar bem aqui na metade e agora bem aqui na pontinha vou passar um pouquinho de cola quente e aqui eu vou enrolando vou fazer aqui um rolinho esse rolinho aqui vai ser um miolo aqui da nossa mini rosinha antes de colar o miolo aqui na florzinha eu coloco assim para ver se ficou um bom tamanho se por acaso esse miolo ficou um pouco grande é só cortar aqui com a tesoura aqui na parte de baixo, tá? no meu caso ficou bom então eu vou passar cola quente aqui e vou colar aqui no meio dessa mini rosinha aqui nesse buraquinho e aperto bem até colar e para modelar aqui essa flor eu vou aqui a parte de cima dessa rosinha eu vou fazer assim, olha nessa chapinha quente se você quiser aqui você pode usar o ferro de passar e pode também fazer esse aquecimento aqui na boca do fogão, tá? então eu vou aquecendo aqui a parte de cima dessa mini rosinha e agora eu vou abrindo assim com as mãos para baixo, para modelar eu tenho aqui a sépala e tenho aqui também as duas folhinhas também usando a chapinha vou aqui aquecer essa sépala e vou fazendo assim, olha para modelar também essa sépala e vai ficar assim, olha eu vou deixar os moldes disponíveis aqui no box de informações, tá? e o mesmo eu vou fazer aqui com as folhinhas aqueço aqui e aqui na pontinha eu dobro assim, olha para baixo, para modelar e vou fazer a mesma coisa aqui na outra dobro assim, olha para ficar para baixo aqui no meio dessa sépala eu vou fazer um furinho eu vou tirar aqui a tampa da caneta e por esse furo eu vou passar assim, olha aqui na parte de baixo eu vou passar cola quente e agora eu vou puxar assim essa sépala e aperto bem aqui até colar eu vou passar cola quente aqui nessa parte reta da folhinha e vou colar bem aqui onde termina a fita de cetim essa parte aqui, olha fica viradinha para baixo, tá? e vou fazer a mesma coisa aqui na outra folhinha colocando uma folhinha uma na frente da outra assim desse jeito olha, vai ficar assim e olha só que gracinha que ficaram essas rosinhas aqui na caneta aqui você pode fazer menores também se você quiser como essas aqui o jeito de fazer é exatamente igual o molde é o mesmo somente aqui eu diminuí aqui, olha a quantidade de pétalas, tá? então aqui você escolhe fazer maiorzinha ou menor e você pode usar aqui essas mini rosinhas não só na caneta mas você pode fazer mini buquezinhos assim olha só que lindo esses arranjos aqui que eu fiz você pode variar bastante aí nas cores e montar lindos arranjos fazer buquezinhos e fazer aí para decorar a sua casa a ideia aqui é usar como lembrancinha e agora eu vou te ensinar a fazer essas capinhas aqui super fofas que você pode colocar as canetas dentro e para fazer a capinha eu vou usar papel de scrapbook cortei aqui nesse formato oval vou dobrar aqui assim olha, já fiz as marcações dobro aqui até a metade do outro lado dobro também assim desse jeito agora eu vou abrir nessa parte aqui passo cola quente se você quiser pode usar a cola branca também agora aqui na parte de baixo vou aqui também dar uma dobra passo também cola quente e dobro aqui na parte de cima fica essa abertura que é para poder colocar aqui a caneta e aqui na parte de cima tenho aqui um lacinho de cetim coloquei uma meia pérola passo cola quente e cola aqui em cima já está finalizada a nossa lembrancinha de hoje olha só que lindas que ficaram você pode fazer aí de várias cores mudando aí as cores do EVA os retalhos de EVA que você tem por aí e essa capinha aqui se você quiser você pode também fazer no EVA eu fiz essas lembrancinhas aqui para uma festa para todo mundo gostando já apareceu aqui várias encomendas fazendo muito sucesso se você gostou deixe o seu like deixe o seu comentário se você for novo por aqui eu te convido a se inscrever e ative o sininho para você receber notificações fica com Deus e tchau tchau